Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos, eu vejo aqui profissionais da educação, sejam todos bem-vindos à casa de todos os pernambucanos. E eu venho aqui, senhor presidente, falar sobre o projeto de lei que a governadora mandou aqui para a Assembleia Legislativa, que regulamenta o piso salarial dos professores. Eu vim ontem a essa tribuna falar da importância dessa casa, apreciar esse projeto com muita tranquilidade, ouvindo os professores, ouvindo os profissionais da educação, porque a governadora Raquel Lira mandou o projeto de lei para esta casa sem terminar a negociação com os professores. O projeto que a governadora mandou só vai contemplar 6 mil professores efetivos e vai deixar de contemplar, senhor presidente, 52 mil profissionais da educação. E a governadora tem que ter ciência, senhoras e senhores deputados, que utilizando recursos do Fundeb, dá para contemplar todos esses 52 mil profissionais da educação. Utilizando os recursos do Fundeb, em até 14,95%, vai poder contemplar esses profissionais. Essa casa vai fazer uma audiência pública conjunta com a Comissão de Justiça, com a Comissão de Administração Pública, com a Comissão de Finanças, com a Comissão de Mérito, que é a Comissão de Educação e Cultura, para poder ouvir todos vocês. Vocês prestam um grande serviço à sociedade. A educação transforma a vida das pessoas. Se tem um exercício nobre, é você poder ensinar, é vocês poderem oferecer um futuro melhor a jovens, a adolescentes, a crianças, através da educação. Então, eu estou aqui, como deputado estadual, para ouvir vocês, que são uma categoria extremamente importante para o nosso Estado. Então, esse projeto não pode ser votado, senhor presidente, em regime de urgência. Esse projeto tem que ouvir essa categoria. Então, eu estou aqui com o nosso gabinete à disposição, para a gente poder discutir esse projeto de lei. E a governadora não pode apresentar a vocês uma proposta para jogar para frente a solução. A governadora tem condições, como eu disse, utilizando os recursos do Fundeb, de contemplar os 52 mil profissionais da educação e também todos os professores, os 6 mil professores efetivos. Então, contem com o nosso mandato. A gente vai estar sempre trabalhando para fortalecer a educação, porque vocês são muito importantes na nossa sociedade. Eu conversei hoje com Ivete Caetano, a presidente do Sintep, coloquei o nosso mandato à disposição. Vou estar segunda-feira nessa audiência pública. Contem com o nosso mandato, que a Casa de todos os pernambucanos vai rever esse projeto e vai aprovar, se Deus quiser, com a nossa luta, com a luta de vocês, contemplando todos os profissionais. Muito obrigado pela presença de todos. E era esse registro que eu queria fazer, senhor presidente, na manhã de hoje.